Música Olá galera, tudo bem com você? Viz para mais um vídeo, hoje eu passo a um modão Trio Parada Dura, doutor e empregado, só que em sol maior Eu já tenho esse vídeo aqui no canal, na versão original Vou passar agora em sol, tá? Por favor, deixe um like nesse vídeo Você sabe o tanto que isso me ajuda e ajuda aqui no canal Por favor, deixe o like, se inscreve, ativa o sininho Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro Eu sou sanfona há mais de 11 anos Você aí está procurando um curso para poder aprender sanfona Aprender a transpor solos em qualquer tom Tocar, não só ficar tirando aquele solo Mas poder acompanhar músicas, acompanhar qualquer tipo de situação Conheça o meu curso, autossanfona.com Eu te garanto que vai te ajudar muito Vai lá conhecer, você não vai se arrepender E aproveita o nosso valor que está R$ 37,00 na parcelinha Um curso muito completo Você vai gostar muito, tenho certeza Beleza? Então, bora para o vídeo Então, começando aqui Doutora empregada, frio-paradora Aqui estou fazendo em sol maior Eu já tenho ela aqui na original, tá? Então, vou fazer uma versão aí Que a galera pediu em sol maior Beleza? Então, começando aqui a primeira frase é o seguinte Tem essa chamada aqui Que a gente faz junto com o baixo Você pega aqui do sol Em terça aqui, sol com si Aí você vai pegar aqui, faz tenido com lá O sol com mi E o faz tenido com ré Em terça, tá? E o baixo aqui, ó É sol com faz tenido Mi Ré Certo? Então, ficou a primeira frase, ó Ok? Ok? Agora, o que acontece? Você vai fazer isso aqui, ó Em terça, você vai pegar aqui, ó O ré com faz tenido O ré com si O dó com o lá E o si com o sol Nessa parte aqui que você faz isso O baixo, ele faz isso aqui, ó Eu tô fazendo aqui, ó Pegando aqui, ó Isso aqui, eu pego, ó Presta atenção Eu estou Aqui na linha, ó Eu tô no ré, tá vendo? E eu pego Não sei se dá pra você ver Eu tô aqui no ré, tá vendo? E eu pego na de cima Ó Que a linha é pra baixo, tá vendo, ó Eu pego na de cima Fazendo isso, ó Então, ó Quando eu tocar aqui, ó No si com o sol Eu faço isso Da mesma forma Só que agora na linha do sol Pegando no sol Tá vendo? Então, ó Aqui vai ser outra frase Então, só pra vocês verem como é que funciona a dinâmica aqui, ó A outra frase é Ó Pegou aqui, ó O mi com sol O dó com mi O si com o ré E o dó com o lá Então, ó Nessa parte, o baixo fica aqui, ó Certo? Então ficou, ó Quando eu chegar aqui no dó com o lá O baixo volta pro ré de novo Tá vendo? Agora, a última frase Ó Pegou o ré com o fa O ré com o si O dó com o lá O si com o sol E vai fechar No si com o ré Em clichê Então, ó E voltou no sol O ritmo de Baneira Aí depois A mesma frase novamente Lá do começo Agora Vai repetir até aqui, ó Você fez de novo aqui Certo? Repetiu aqui de novo Até aqui, ó Até o ré com o si Certo? Você vai repetir até aqui Agora, a parte final Agora, a parte final Você vai pegar em sexta Faz tenido com o ré O dó com o mi O si com o ré O lá com o dó E o sol com o si Em sexta Tá vendo? Então, você vai fazer de novo Tudo isso aqui Fez aqui de novo Chegou aqui no si Com o ré Entre sexta Agora, ó Ó Fez o sol Faz tenido Mi O dó com o lá O ré com o si E o sol com o si Ó Fazendo um arpejo Sol Si Sol Si Ré O si com o sol Beleza? Nessa parte aqui, ó O baixo vai ficar no ré, ó Quando você chegar aqui No sol Com o si O baixo Vem pro sol Aí você vai fazer a frasezinha Quando você mudar aqui, ó No lá Pro dó O baixo Vem pro ré Quando você mudar aqui Pro sol Pro si O baixo Volta pro sol Continuando Ok Então, resumindo, pessoal É o seguinte Essa música Você tem que dividir Ela bem Bem mesmo Pra que você possa Encaixar Parte por parte Tá Pra fazer legal Então, lembre-se Chamada Você divide Aí entra 3 9 10 10 10 10 10 11 11 13 13 17 Beleza? Para acompanhar a música, sol maior. Ré. Sol. Ré. Então essa música aqui tem sol, ré e nós temos um dó na música. Aí durante a música, você pode fazer algumas frases. Fiz uma frase de cinco dedos, em cima do ré. Fiz um arpejo. Em sol. Aqui eu fiz um óculos. Sol com Si. Lá com Dó. Lá sustenido com Dó sustenido. E o Si com Ré. Aí Dó. Aqui eu fiz um Sol, ó. Em terça. Para cair no Dó. Aí eu fiz aqui, ó. Do Sol com Si. Lá com o Fa sustenido. Sol com Mi. O Fa sustenido com Ré. Aí. E volta o Solo de novo. Tá? Então algumas frases que você pode fazer. Na hora de acompanhar. Tá? Então é basicamente isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço. Fui.